Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês no canal mais um vídeo sobre a quantidade de fraldas que minha filha usou até agora. Hoje ela tá com 9 meses e 20 dias, logo ela faz 10. Ela tá aqui no berço brincando, o nome dela é Giovana. E pra quem não me conhece, eu sou a Larissa. E vai ser um vídeo bem breve. Lembrando que é a minha experiência com ela, cada criança tem um peso diferente, um tamanho diferente. Então pode ser que não seja isso que vai ser com o seu filho ou sua filha, mas só pra ajudar. Porque quando foi a minha vez de fazer um chá de bebê, chá revelação e pedir fraldas, eu pesquisei bastante. E pra ser bem breve, já tem um vídeo no canal, se vocês quiserem conferir, mas é um vídeo mais longo. Vai tá aqui nos cards, de quando ela tava com 1 mês e 18 dias. Eu gravei a quantidade de fraldas que ela tinha usado e falei mais um pouco sobre algumas coisas. Vai tá aqui na descrição todas as marcas que eu anotei, tamanho das fraldas. Tô aqui com a minha cola, tamanho das fraldas, quantidade que vem em cada pacote, pra vocês verem, tá bom? E nesse vídeo que eu gravei, que já tem no canal, eu dou umas dicas, eu acho que sobre tamanho das fraldas. Por exemplo, da RN, pra não precisar comprar RN, pode comprar uma P, que tem P, que são menores que RN. Só falando aqui de novo pra vocês. Então, foram 1.214 fraldas, eu vou deixar aqui pra vocês. Foram 36 pacotes. Foram 2 RN, 14B, 10M e 10G. E aí é só vocês acessarem aqui a descrição e conferirem certinho, tá? Vai ter também, talvez, o período. Eu acho que vou deixar o período, mais ou menos, das vezes que eu fui anotando, de quanto tempo que ela tava, pra vocês terem uma noção. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. E logo eu faço uma atualização desse vídeo. Venho aqui pra conferir a quantidade certinha que ela usou. E vou anotando tudinho que ela vai usar. Lá quando ela tiver planinho, mais ou menos, eu gravo novamente. Aqui tem uma farda que eu abri agora. Vai começar a usar hoje também. Bebe a Sec. Olha ela gritando. Bebe a Sec é a fralda que eu uso hoje. Porque aqui na minha região, no caso, é mais econômica, assim. Mais em conta que eu acho. E boa. Eu gosto da qualidade dela, é muito boa. Gostei. E já acabaram as fraldas que eu ganhei. Ganhei bastante fralda, graças a Deus, no chá revelação. No chá de bebê ganhei alguns pacotes. E aí eu já comprei... Esse é o segundo fardo que eu compro. Segundo fardo, mais quatro pacotes, se eu não me engano, já comprei. É da Baby, tudo da Baby a Sec. Eu não comprei nenhuma outra marca. Porque foi a mais top, assim, que eu gostei, na minha opinião, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ajudem todas as mamães, né? Que futuras mamães. E é isso. Deixa o like de vocês. Se inscreve aqui no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Deixa aqui no comentário mamães que já teve essa experiência. Pra contar pras outras. Sobre a quantidade de fraldas que você já usou. E um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?